Silvio, eu nem vou falar muito, eu quero ver muito futebol e é o que a gente vai ver nesse jogaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer desde alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. Hoje iremos acompanhar as emoções de Defensor Sporting e Serro Conteiro. É o árbitro e começa a partida. O Leandro Santos. Olha, a defesa até que tá legal. Ai, não meia, então, meia, desse jeito, não vai chegar nunca na cozinha do adversário. É o gol do Defensor Sporting. Na fortilha, gostei. Que golaço, o cara sabia tudo que tava acontecendo. Onde tava o goleiro, onde tava o drago, onde tava a bola, a namorada, foi um golaço. Onde tá legal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. Óscar Obramiro, quase meia hora de jogo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.